Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é o meu terceiro dia de viagem e deve chover de novo, espero que não muito, porque ontem choveu, a gente não conseguiu fazer muita coisa, então eu espero que hoje não chova. E são sete e meia da manhã, a gente acordou cedo porque a gente vai pegar um ônibusinho, que depois eu explico melhor pra vocês, e eu tô aqui me maquiando só com o lado da cara rebocada, porque aqui é assim, gente, eu tô na Europa, eu vou sair rebocada, claro, então vou terminar aqui de me maquiar e depois eu volto. Oi, gente, estamos saindo de casa agora, são nove horas em ponto e vamos aproveitar o sol porque hoje deve dar uma chuva, deve dar uma chuva e vamos aproveitar para conhecer os pontos turísticos que era pra gente ter feito ontem, mas não fizemos, então vamos. Bem, eu acho que a gente chegou, né, o marco zero da Espanha, que é o marco zero da Espanha, só que aqui eu achei que fosse mais bonito, porque tá tudo em óbvio, eu achei não tão bonitinho, mas daqui a gente vai começar a conhecer os pontos turísticos, então... Aqui é o parque dentro da Espanha, só que é muito grande, a gente vai deixar pra vir a todos os dias, e aqui é... como é que chama? Porto Delca lá? Porto Delca lá? É muito bonito, é isso. Gente, olha essa rua aí, é muito bonita, olha esses prédios. Preciso de uma bicicleta dessa, é muito bonitinha, só que agora a gente não pode alugar porque a gente tem que ir para o estádio, como é que chama? Bernabéu? É um lugar de lá, igual lá. Muito lindo, eu gosto. Gente, olha que lugar bonito, meu Deus. Eu tenho que ir uma boba, tipo, ai, que lugar bonito, mas é muito bonito. Gente, aqui é a fonte de Sibélia, só que a gente não consegue chegar lá pra tirar foto, mas eu não sei que aqui é uma boba, porque aqui é um lugar super bonito. Chegamos no estádio Santiago Bernabéu do Real, meu pai está em crise aqui, né? Mentira. Vou te filmar sim. Não. Chegamos aqui no Bernabéu pra fazer o tour, e na internet está que é de 10h às 7h30 da noite, então a gente veio, são... Que horas são? Meio dia. O meu relógio está com o horário do Brasil. E falaram que não, que é só parte de 2h30. E aí a gente já gastou o táxi pra vir, e não sabe se volta lá pro... Pra onde a gente estava, porque meu irmão está lá pro centro. E a gente não sabe o que a gente faz agora, porque... né? Não tem como. E aí viemos pro café do Real. Custa 3 euros pra entrar, e inclui uma bebida, que pode ser cerveja, pode ser café, café com leite, refrigerante, suco, o que você quiser. Tá fazendo hora, não sei. Vamos ver. Vale a pena, porque é bem bonito. Vou mostrar pra vocês. Ainda estamos na fila, esperamos. Está demorando demais. É, pode entrar próximo. O que eu estou fazendo aqui? Tá, não. Rapidinho. É muito chato. Chato nada. É o melhor passeio da Espanha. Pior, eu gosto de... Prima, lojinhas, Gran Via, comida... Quietinho que vem a chuva aí. São 3 e meia, e só agora que a gente conseguiu entrar. Vou falar com vocês, que eu achei muito desentabilizado. Enfim, estou com bastante raiva, e está muito frio. Chubeu gelo, meu nem vou falar. Mas, chubeu gelo. E agora a gente está aqui no estágio, subindo pra começar o nosso... O gramado está meio feio. É, o baio tem um reclamo. É, sim. Estamos aqui em D.A. Aqui em D.A. Fica aqui, ó. O gramado está aqui. É, cada um tem o seu armarinho Chegamos em casa agora Pegamos muita chuva, eu tô com dor de garganta Eu vi 15 graus Estava fazendo no verão Ok, tô passando frio Isso, 14 E agora eu vou fazer um cafezinho pra mim E a gente vai ao mercado, eu e a mamãe Porque a gente adora ir pro mercado, né meninas? Fazer um cafezinho Gente, a gente passou em casa E agora a gente tá indo passear A gente vai no mercado E vai na Gran Via e vai no Simons Island E minha maquiagem tá meio cagada Só passei um batom E eu vou mostrar, continuar mostrando tudo pra vocês Estamos de novo no Sem Montaditos Com... qual que é? Sem Montaditos? Montaditos? Montaditos Pra aqueles de 1 euro Hoje é um pouquinho mais caro Mesmo assim, é mega barato Gente, que é muito bom Sério Não era aquele preço mesmo? Bom, nós pedimos 4 montaditos De 1,20 cada E uma porção de batata com 4 tipos de molho Que foi 2 euros E uma Coca-Cola Que foi 1,80 Que é esse copão agora A gente só tá mesmo tirando o gosto Então, tipo, nada de... A gente não tá pra lanchadas Já mesmo não, só paramos Vontade 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 Chequei de piso É, acabamos de sair do mercado Compramos pizza pra comer em casa hoje Porque já são... Que horas são? Que horas são? Que horas são? 9 e 10 9 e 10 Então a gente hoje vai pra casa cedo Tomar banho Porque amanhã a gente vai ter que sair muito cedo Porque a gente vai para Toledo E a gente vai pegar um trem E é de manhã bem cedo Então a gente vai ficar em casa sossegado E daqui a pouco já vai dormir mesmo Porque a gente tá muito cansado Muita dor no corpo Gente, ó Meu pai comprou esse vinho aqui no mercado Ele disse que recomenda E ele pagou super barato Foi 2 e pouco, não foi? Acho que foi 2 euros 2 euros E... Não sei, eu não tomo vinho Mas ele disse que é muito bom Então fica a dica, tá meninas? Eu vou te dar um Google E esse vinho no Brasil Custa em média 40, 45 reais Então uma pequena diferença, né? E aí, gente Ontem de novo Eu esqueci de terminar o vlog Porque eu fui lanchar, né? Depois daquela hora do vinho lá Eu fui lanchar E depois eu liguei É... Tava no FaceTime Com o Boy e com a Lorene, né? E aí acabou que ficou muito tarde Eu tinha que dormir E eu acabei esquecendo Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem acompanhar o meu dia O meu quarto dia Não se esqueçam de se inscrever no canal Se você não for inscrito E de amanhã Passar aqui Pra dar uma olhadinha Pra dar uma olhadinha no quarto vídeo Beleza? Beijão Até amanhã Tchau 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 Tchau